Bom dia a todas e todos. Estou muito feliz pela possibilidade, ocasião, de encontrar todos e todas vocês nesta mesa virtual entre Itália e Brasil. Não é a primeira vez que há uma aproximação entre os dois grupos, os dois mundos do Brasil e da Itália no campo dos museus. A primeira vez, na minha opinião, na minha memória, foi uma viagem de descoberta em 2011 com o Dalís Priosti, o Walter e a Yara e a Teresinha, com os museus de Piemonte e de Lombardia. Havia outras oportunidades depois de 2011, particularmente o fórum de 2016 em Milão e antes do quarto encontro em 2012 em Belém. Bom, acho que é uma oportunidade incrível esta pandemia que permite e que obriga a trabalhar de uma maneira virtual entre pessoas que, habitualmente, não têm facilidade para viajar, para encontrar-se fisicamente. Então, penso que esta mesa virtual é uma oportunidade, talvez única, de criar um novo encontro entre pessoas que têm dificuldades para aproximar-se. E uma oportunidade para trocar, partilhar experiências, que cada vez são experiências isoladas em cada ecomuseu, cada lugar, cada sítio, para explorar-se capítio para explorar para explorar as oportunidades, as possibilidades abertas pela pandemia. Os ecomuseus, os museus comunitários têm uma vantagem incrível sobre os grandes museus, os museus tradicionais. Os museus comunitários têm um território e trabalham com a comunidade. Quer dizer que, no caso de crise, no caso de Covid, de pandemia, de confinamento, não é questão de conservar coleções, reservas, não é questão de organizar exposições, de atrair turistas. Os turistas não vêm agora, não vêm no tempo de crise, não vêm no tempo de confinamento. Mas os museus comunitários têm todas as possibilidades para organizar relações virtuais, claro, ou de intercâmbios de telefone, de internet, todas as redes sociais podem contribuir a um trabalho coletivo, um trabalho cooperativo, organizado pelo ecomuseu, sobre o patrimônio. Que é o patrimônio da gente, patrimônio familiar, patrimônio da casa, que é um patrimônio que pode ser considerado quase como um museu na casa, um museu privado, um museu privado da família, que depois pode ser relacionado com as atividades mais coletivas, mais comunitárias do ecomuseu. Este trabalho, este trabalho virtual, este trabalho em tempo de confinamento, em tempo de crise, é uma oportunidade incrível também para outras coisas, por exemplo, de aprofundizar o inventário imaterial do patrimônio das famílias, do patrimônio da gente. É também uma oportunidade para aprofundizar os problemas, as lutas políticas, por exemplo, das comunidades indígenas, os grupos minoritários, que são oprimidos pelo sistema, pelo governo, pela maioria local, pela cultura dominante. Acho que realmente podemos, neste tipo de crise, podemos trocar, podemos utilizar todos os meios novos de trabalho conjunto entre a gente, sobre o território, sobre o patrimônio, e para preparar o post-crisis, o post-pandemia, porque novas iniciativas podem resultar em novas atividades permanentes no futuro, quando vamos ser livres de todas as dificuldades que conhecemos agora. Então, vocês vão discutir de tudo isso, vão observar e escutar o que vocês dizem. Acho que este sistema de mesa virtual é uma incrível oportunidade de inventar, inventar coisas novas para o futuro. Obrigado e bom trabalho!